Galera, olha que pôr do sol lindo, cara, na beirada do rio Paranapanema. Olha, cara, fez um lance. Um risco no céu, cara. Muito louco, cara. Olha, maravilha. Eu ouvi essa cena, eu tive que filmar, cara. Muito legal, muito bonito, olha. Olha, pôr do sol nas margens do rio Paranapanema. Valeu, galera.